Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira no TVA Esportes, você confere. As gorias do Inter vencem o Flamengo no Rio de Janeiro e largam com vantagem nas quartas de final do Brasileirão de Futebol Feminino. A entrevista aqui no estúdio, uma conversa sobre o Circuito Gaúcho de Futebol com o presidente da Federação, Paulo Roberto Júnior. E tem ainda automobilismo em Tarumanga, o chão de futsal e os estaduais de canoagem e remo. Olá, muito bem! Estamos começando mais uma edição do TVA Esportes e as meninas do Internacional fizeram bonito no Rio de Janeiro no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão de Futebol Feminino. Vitória por 3x1, uma ótima vantagem para a partida de volta no Beira-Rio. As gorias coloradas, sem se intimidar com o ambiente no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, foram superiores às rivais cariocas desde o começo do jogo. E aos 26 minutos veio a recompensa. Lele de Calcanhar abriu o marcador. Já na segunda etapa, o time de Maurício Salgado ampliou a vantagem com tentos de Maimai aos 9 e novamente Lele aos 13. As rubro-negras ainda reduziram por Daiane aos 16 minutos, mas ficaram por aí. O jogo de volta do mata-mata entre coloradas e flamenguistas vai ser disputado na próxima segunda-feira, dia 22, às 15h, no Beira-Rio. Muito bem, tem a etapa do Circuito Gaúcho de Futebol. A gente sai do futebol, agora fala do futebol. E é no próximo final de semana. E aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo o Paulo Roberto Kendzerski, júnior, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Boa tarde, Paulo, muito obrigado. Bom dia, na verdade. Eu falei bom dia, mas faz agora meio-dia. Obrigado pela gentileza de nos atender um pouquinho aqui no TVA Esportes, está bom? Bom dia, obrigado pelo convite. Muito bom falar desse esporte, que é uma das novas paixões dos gaúchos. Impressionante a popularidade que tomou esse esporte, que é um esporte que não é fácil, é um esporte difícil, e que era só de verão. E agora, à medida que começaram a criar esses novos complexos esportivos fechados, tomou uma proporção gigantesca. Então, a gente tem eventos aí com 400 participantes, praticamente. Pois é, agora, no final de semana, a gente já vai falar um pouquinho, mais sobre, justamente, essa abrangência do futebol hoje, agora, no Rio Grande do Sul. Mas, falar sobre essa etapa que acontece agora, no próximo final de semana. O que dá para falar dessa etapa? Como é que está o campeonato? Quantos participantes? Como é que está organizado o Campeonato Gaúcho? Bom, o Circuito Gaúcho de Futebol, ele acontece mensalmente, então, todos os meses tem etapas. Agora, em agosto, a gente vai para a oitava etapa do ano. Então, a gente tem um ranking, então, os melhores do Circuito acompanham esse ranking, então, a gente tem série ouro, série prata, série bronze. Então, durante de sexta, sábado e domingo, a gente tem praticamente dez categorias durante o evento que vão jogar para buscar esses melhores ranqueamentos. E, na sexta-feira, tem uma novidade, que é a categoria com ex-jogadores de futebol. Então, a gente vai ter alguns jogadores, como o Hockenbach, Clayton, o Diguinho, o Vinícius, muitos aí conhecidos da dupla Grenal, o Diguinho aí, mais pelo Fluminense. Tem mais uns três, quatro atletas que vão compor aí oito trios. Qual é a ideia? A ideia é que os ex-profissionais possam escolher um profissional do futebol e um amador. Então, durante o campeonato, quando ele te tomar nove pontos, ele vai poder chamar o profissional para ajudar ele. Então, é uma dinâmica um pouco legal envolvendo ex-jogadores, profissionais... E mesmo nesses jogos, também vai valer para arranqueamento, para pontuação de ranking? Então, é a primeira categoria que a gente faz nesse formato. A gente sabe que depois que os jogadores param de jogar, até enquanto eles estão jogando, o futebol é a principal paixão deles. Então, vai ser o primeiro evento que a gente vai fazer nesse formato. E se der certo, que acho que já deu, pela maneira como está sendo vista pelos atletas, pelo pessoal que quer acompanhar, a nossa intenção é continuar em ter todas as etapas, todos os meses. Tu percebe, assim, como tu disseste, uma atração. Os ex-jogadores acabam se atraindo pelo futebol. Mas, por exemplo, os atletas que saem, nunca jogaram, por exemplo, futebol profissional, e são melhores ranqueados, vamos dizer assim, que os ex-atletas de futebol, tu percebes? Ou não, isso não interfere absolutamente, por exemplo? A noção de futebol de campo não interfere para os atletas que só jogaram futebol, por exemplo? Então, quem joga futebol, ele aprende muito mais rápido o futebol. Então, quem jogou, brincou, já tem um contato com a bola, ele acaba aprendendo muito mais rápido. Em termos de nivelamento, os profissionais, por exemplo, do Rio Grande do Sul, estão em um nível acima, sim, dos atletas, dos ex-atletas de futebol. Alguns jogadores de futebol, por exemplo, o Diego Souza, que está em atividade, joga no mesmo nível que os profissionais aqui do Rio Grande do Sul. Então, é um cara que já viveu jogando futebol, e futebol ao mesmo tempo, nas horas vagas, ele joga futebol. Então, a gente sabe que, enquanto ele não está treinando, jogando, ele está marcando horário com os amigos, jogando futebol para aprimorar o jogo dele, enfim, como lazer. E é um dos caras aí que, logo, logo, quando parar de jogar, provavelmente vai entrar nessa categoria. Olha só, que lance. Bom, um dos motivos, como tu começaste falando, é em virtude dos complexos que cresceu, vamos dizer assim, essa modalidade no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, boa parte, tem um período muito frio, né? Então, seria a razão pelo fato de ter crescido bastante ser um dos seus complexos? Eu diria que é a principal razão. O que acontece? O circuito foi criado há cinco anos atrás. O primeiro evento foi na praia, em Shangri-La, choveu, deu chuva, deu de tudo. A partir dali, o que começou a acontecer? Começou a se criar complexos esportivos cobertos, fechados. Então, um esporte que era só de verão, que o pessoal jogava só dezembro, novembro, janeiro, ou na praia, ou nas praças, começou a se criar um costume de jogar durante o ano, então, no inverno. Então, todo mês eu escuto um complexo novo sendo aberto no Rio Grande do Sul, que é muito bom, né? Tanto para o futebol, como para os outros beat sports, né? Beat tênis também, então é uma proporção bem grande. Exatamente. Bom, esse é o circuito, né? Mas em 2023 tem um grande evento, né? Que acontece em Atlântida. A Olimpíada de Beat Sports, beat tênis, futebol, é um deles que vai estar nesse evento que acontece em 2023. Vocês estão se preparando também nesse sentido? Estão fazendo, sim, uma trajetória para esse evento? É isso mesmo. Em janeiro vai ter o Brasil Beat Games, né? Que é essa Olimpíada de Beat Sports. Os três principais esportes, os carro-chefes, futebol, beat tênis e tech ball. Tech ball da mesa, né? Tech ball. Isso. Em janeiro desse ano a gente fez o primeiro evento, deu em torno de 400 participantes no futebol e 500 no beat tênis. Então quase que mil pessoas aí na orla da plataforma de Atlântida, em Xangri lá. E a gente quer duplicar esse número agora em janeiro do ano que vem. Mas esse circuito também serve para alguma questão de ranqueamento também? Para esse evento lá em janeiro? Na verdade, o Brasil Beat Games em janeiro vai ser uma etapa, vai ser a primeira etapa de 2023 do circuito gaúcho de futebol. Então vai contar pontuação sim. Conta pontuação também. Maravilha. Bom, e justamente os atletas, eles estão mais concentrados aqui em Porto Alegre, região metropolitana, ou tu percebe que há uma disseminação no Estado como um todo dessa modalidade? Então, 4, 5 anos atrás, eu estava concentrando a maioria em Porto Alegre. E aí, um dos motivos, além dos complexos esportivos, também foi a questão das escolas de futebol. Então, tem escolas hoje praticamente em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Isso fez com que pessoas que não tinham interesse, não conheciam o esporte, começassem a despertar esse interesse, conhecer um pouquinho mais. Então, a formação de novos professores, a vinda desse pessoal do interior para competições aqui em Porto Alegre, na capital. Então, tomou uma proporção que hoje o Rio Grande do Sul inteiro pratica futebol. Em qualquer cidade, hoje, do Rio Grande do Sul, de alguma forma tem o futebol. Bom, legal. Bom, falando sobre só para finalizar. A etapa acontece a partir de sexta-feira, né? Falar um pouquinho do serviço. Como é que o pessoal pode ter mais informações? O pessoal pode participar? Pode assistir? De que maneira o pessoal pode participar justamente dessa etapa, desse circuito? Bom, as inscrições estão abertas ainda, elas vão até amanhã. Até amanhã. Estão em todas as categorias. Na sexta-feira, a partir das 19 horas, vai começar as duas categorias, que é os ex-jogadores com os profissionais, para quem quiser olhar. Então, é no CTL, Beat Sports, na Zona Norte. Então, para quem está habituado e já conhece o lugar, se não, pode acessar o site circuitogaúchodefutevolley.com. Ou na própria federação. Isso, tem todas as informações do evento, como horário, como chegar, enfim, as partidas, horários, tudo no site. Além, na sexta-feira, vai ter a categoria pais e filhos também. É uma categoria que a gente introduziu nesse ano, que a ideia é pegar um jovem, um menino, que tem a oportunidade de jogar com o seu pai também na sexta-feira. E durante sábado e domingo, todo final de semana, sábado vai ter a categoria profissional a partir do meio-dia. Então, para quem gosta de ver bons jogos, né? Jogos a nível de competição profissional, no sábado à tarde é uma boa pedida. Maravilha. Paulo Roberto Kintzereski, júnior, difícil, mas rolou. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol. E olha, parabéns aí pelo projeto, pela federação, e por todo esse trabalho aí, disseminação do futebol e essa modalidade aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado pela gentileza de atender, tá bom? Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Valeu, obrigadão, hein? Bom, a gente sai aí das quadras do futebol e vai para as águas do Gaúcho de Canoagem. A equipe da Acena de Santa Maria conquistou a etapa realizada no Vale dos Sinos. O Rio dos Sinos, na cidade de São Leopoldo, foi o palco da quarta etapa do Estadual de Canoagem. As provas foram realizadas nas distâncias de 500 e 200 metros. Participaram cerca de 80 atletas, representando as cidades de Caxias do Sul, Santa Maria, Guaíba, Eldorado do Sul, Santa Tereza e Estrela, e a anfitriã São Leopoldo. No ranking geral por equipes, o time da Associação Santa Mariaense de Esportes Aquáticos conquistou o primeiro lugar com sete medalhas de ouro. Em segundo, ficou a Aleca, de São Leopoldo, com cinco primeiras colocações. A AECA, Associação Ecologia e Canoagem de Estrela, foi a terceira melhor com quatro medalhas douradas. O Grêmio Náutico Gaúcho, ou melhor, o Grêmio Náutico União, aí domina a etapa do Estadual de Remo e mantém a invencibilidade na temporada. No último sábado, o clube conquistou 13 das 24 provas disputadas na distância de 500 metros da segunda etapa do Circuito de Velocidade de Remo, disputado no Parque Náutico de Porto Alegre. Com mais esta conquista, o União continua invicto nos campeonatos estaduais, tanto na Copa RS quanto no Circuito de Velocidade. Atletas de cinco clubes percorreram as provas curtas, de 500 metros. A distância olímpica é de 2 mil metros. Atrás do GNU, com 13 vitórias, o Guaíba Porto Alegre teve nove conquistas e o Instituto Geração Tricolor com duas. Acáris e Vasco da Gama não venceram provas. A próxima regata será a terceira e a última etapa do Campeonato Gaúcho, marcada para Porto Alegre em 24 de setembro. No automobilismo, o final de semana foi de velocidade e muitas disputas no Autódromo Internacional de Tarumã. Disputada no sábado, a terceira etapa do Gaúcho de Superturismo foi vencida pelo Lamborghini número 111 do trio Vitor Gaines, Jefferson Poole e Wilson Júnior. O segundo da classificação geral foi o MC40 da dupla Tiel Andrade e Franco Pasquale, que chegou a liderar a prova por várias voltas. A próxima etapa do campeonato acontece no dia 15 de outubro, com as seis horas de Guaporé. Já o Turismo 1.4 teve quatro corridas no domingo. Na soma delas, o Triunfo ficou com o Onyx número 10, pilotado por João Cardoso Neto. Na Copa Classic, Giuliano Giacomazzi, com um Opala, levou a melhor. E, finalmente, na Fórmula 1.4, Leonardo Reis foi o nome do dia ao ganhar as duas baterias da categoria. Sete jogos, 33 gols marcados, média de 4,7 por partida. Números da décima rodada da fase de classificação da Liga Gaúcha de Futsal. No grupo A, o Atlântico confirmou o favoritismo diante do Passo Fundo. Com a vitória por 3 a 1 no Caldeirão do Galo, o time de Erechim continua no topo da classificação com 30 pontos. Já o segundo colocado, Guarani de Espumoso, conquistou um suado triunfo por 3 a 2 na visita à LAF. Nos outros jogos da chave, a SASE goleou em seu bar. A lanterninha Seritaqui, 7 a 1 foram os números finais. Com uma campanha decepcionante, a equipe da campanha perdeu os nove jogos disputados até aqui. A uruguaianense também obteve um resultado tranquilo, 4 a 1 sobre a SASE diante da sua torcida. Já no ginásio, Edil Stoll, Horizontina e Age ficaram no 1 a 1, no único empate do fim de semana. No grupo B, apenas duas partidas. O líder Lagoa bateu em casa a FUX, 5 a 3 foi o marcador para o time de Lagoa Vermelha, que lidera com 21 pontos. E finalmente, o Guarani de Frederico Westphalen fez 1 a 0 na AMF em Marau. O programa de hoje chega ao fim, a gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri